Música Música Stephanie, pra se apaixonar Em um ano de carreira, tenho enfrentado muitas dificuldades Mas a minha carreira está nas mãos de Deus E o meu futuro, Deus proverá Obrigado, meu Deus É pra se apaixonar Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher Não sou mulher de esperar Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu crosswalks, eu vou sair Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais E ao chegar na festa, vejo você dançando, beijando outra mulher Será que você pensa que vou chorar Me desesperar por um golpe Velho romance Eu sou linda Absoluta Eu sou Stephanie No meu crosswalks, eu vou sair Vou dançar Vou dançar, me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou demais Ah, ah, eu esperei demais Ah, não vou ficar aqui Ah, ah, não posso mais ficar Ah, 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 ah Em frente do meu portão, te esperei, te esperei, não veio Agora vou te mostrar que não sou mulher Não sou mulher de esperar Eu sou linda Absoluta Eu sou o Estefane No meu transforço Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Não, 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 meu transforço Eu vou sair Vou dançar Me divertir Não vou ficar mais te esperando Pois agora eu sou Agora eu sou Demais Alô, meu gatinho Oh, meu gatinho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu se dei jamais a amar Estêvane Pra se apaixonar Eu pensei Que jamais Fosse amar alguém de novo Eu me enganei Quando olhei Vi você Ao meu lado Quando eu vi Estava louca De amor Por você Mas eu não Admito Amar Outra vez Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor O que se apoderou de mim Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor O que se apoderou de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Eu se deseja mais amar O que eu sinto com seu olhar É como a lança me traspassar É amor Ou é dor Eu jurei jamais amar Porque sei Como dói Quem amar Vem me falar Fui trechada Pelo convido Sem me avisar Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor O que se apoderou de mim Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor O que se apoderou de mim Ah, 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 ah Eu jurei jamais amar Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor O que se apoderou de mim Eu nunca vivi Eu nunca sentia você Me diz por favor Me diz por favor O que se apoderou de mim Eu jurei jamais amar Eu jurei jamais amar Já passou das doze Você ainda não chegou Não apareceu Somente o sono Pra amenizar minha dor Amor Amor No meu quarto Amor Então eu jurei No meu quarto Estou por sono Me pegou De repente Você do meu lado Te beijei Te abracei Me senti tão feliz Com você Mas o barulho Ouvi E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome Pelo seu nome Eu somei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando E dançarei Por perceber Que foi só um som Eu também E quando acordei Que eu não te encontrei Pelo seu nome Pelo seu nome Eu somei E logo me desesperei Saí correndo Te procurando E dançarei Por perceber Que foi só um som E foi só um som Eu também 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 Reserva-me Vem comigo É o dia mais feliz Eu não acreditei Ali estava o sonho que realizei Por jantar com meu amor Atendi seu celular Era outra mulher Dizendo ser sua Não acredito no que ouvi Você tem outra Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou virar e pensar Quantas horas de amor me fez Só que me engana Quanta desilusão Tomou conta de mim Destruiu meu mundo, meu sonho Meu Deus será meu fim Não sei o que fazer Nem sei pra onde ir Se por um momento Não paro de pensar Não acredito no que ouvi Você tem outra Você tem outra Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou virar e pensar Quantas horas de amor Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Será que sou capaz de amar Uma vez Depois que destruiu meu coração Sinto que morreu alto em mim Não adianta mais Nunca mais Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou virar e pensar Quantas horas de amor Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Eu temi quando ouvi Você tem outra Eu chorei, me desesperei Meu mundo desabou Vou virar e pensar Quantas horas de amor me fez Só quis me enganar Estéfano Estéfano Um amor assim Um amor assim Só me faz sofrer Mesmo assim te quero Amor, te espero Por favor Vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Só te pensar O meu corpo treme Quando a sua boca Quando a sua boca Em minha boca está Eu quero te fazer Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer feliz E vou te dar muito prazer Mesmo assim Mesmo assim te quero Amor, te espero Por favor Oh, vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me amar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Nessa hora Nada importa mais Meu corpo doce é corpo O suor dos lençóis É momento De amor e de prazer O que importa Amor É só você Vem, vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Vem me amar Eu fico a te esperar Oh, vem me usar Preciso de você Agora Eu fico a te esperar Agora Numa linda noite me beijou E um grande romance começou Mas o destino transformou Longe de mim ele se foi Hoje só resta a saudade que é demais Digo não amo, mas é calúnia Tento disfarçar, mas eu só penso em você O tempo passou Mas a porta não se fechou Foi antes pelo Acre, meu grande amor Do alto e puro, do amor Meu amor Numa linda noite me beijou E um grande romance começou Mas o destino transformou Longe de mim ele se foi Hoje só resta a saudade que é demais Digo não amo, mas é calúnia Tento disfarçar, mas eu só penso em você O tempo passou Mas a porta não se fechou Foi antes pelo Acre, meu grande amor Do alto e puro, do amor O tempo passou O tempo passou Mas a porta não se fechou Foi antes pelo Acre, meu grande amor O alto e puro, do amor Meu amor Foi antes pelo Acre Foi antes pelo Acre Eu brinquei com você Sem razão, sem querer É por isso É por isso que estou aqui Tão só A saudade bateu Hoje eu vi o quanto errei Foi ciúme Eu não acreditei Em você Que se foi pra sempre Agora Agora eu não sou Quem eu era tão feliz Você se foi pra sempre E as noites são tão longas pra mim Aonde estiver Saiba que estou arrependida Pelo que fiz Foi meu ciúme doente Que nos destruiu Que nos destruiu Que nos destruiu Que nos destruiu Eu brinquei com você Sem razão, sem querer É por isso que estou aqui Tão só A saudade bateu Hoje eu vi o quanto errei Foi ciúme Eu não acreditei Em você Que se foi pra sempre Agora eu não sou Quem eu era tão feliz Você se foi pra sempre E as noites são tão longas E as noites são tão longas pra mim Aonde estiver Saiba que estou arrependida Pelo que fiz Foi meu ciúme doente Que nos destruiu Que nos destruiu E as cometer Que nos destruiu Que nos destruiu Agora eu não sou Quem eu era tão feliz Você se foi pra sempre E as noites são tão longas pra mim Aonde estiver Saiba que estou arrependida Pelo que fiz Foi meu ser o medo doente Que nos destruiu Que nos destruiu Que nos destruiu Diz o que sente por mim Meu coração não suporta assim Quando eu te encontro Parece que eu não me sinto